Fala família, mas o Sepulveda responde, vou responder aqui a pergunta do Renan Lima Ele pergunta aqui o seguinte Olá tio Chico, me chamo Renan, tenho 23 anos, sou recém-habilitado Ele é recém-habilitado há 4 meses Possuo atualmente uma Factor 125, 2011, porém fui contemplado no consórcio com uma carta de crédito de 10 mil reais Minha dúvida é a seguinte Fez R150 do picolé de chuchu ou... ele não falou picolé de chuchu, tá pessoal? Ou a surpreendente trail da Dafra NH190 E aqui ele diz, fiquei encantado pela moto Mas fico dividido entre a confiabilidade do motor Yamaha, picolé de chuchu E aí eu que estou falando isso E o risco, entre aspas, sobre a assistência pós-venda e falta de peças da Dafra Moro no Rio de Janeiro, tenho 1,80m Se puder me ajudar com algumas dicas, ficarei imensamente grato Ressaltando que minha proposta é ida e volta do trabalho, faculdade e passeios de finais de semana Até possíveis viagens Estou bem preocupado com a logística deficiente da Dafra Se não fosse este ponto, estaria na fila para comprar a tão esperada crossover Que está prevista para o final do ano Grato, Renan Lima Adorei seu e-mail, Renan Objetivo E vai ajudar muita gente Toca Transcrição e Legendas Pedro Negri Tchau, tchau. Bom, Renan, é o seguinte, você fez um e-mail bem esclarecedor aí, eu sei que muita gente deve estar pensando igual a você. Tá com a grana na mão, ou com a carta de crédito, e pra quem não sabe, carta de crédito é... Você pode comprar tanto uma moto, quanto você pode usar pra fazer outro tipo de compra, tá? E aí se você tem dúvida, acessa essa playlist aqui, ó, da BNP, que você vai tirar várias dúvidas sobre carta de crédito, seguro, consórcio. São os meus patrocinadores, BNP, corretora de seguros e consórcios. E aí é o seguinte, Renan, primeiro de tudo, segura a onda aí, você tá com essa carta de crédito, você ainda pode esperar um pouquinho mais, porque nós estamos em setembro, faltam três meses pra terminar o ano, salão Duas Rodas vai rolar em novembro. Já lancei esse vídeo que vocês estão vendo aí no card, e esse vídeo é bem objetivo, bem esclarecedor. Esclarecedor, espera um pouco, não compra nada agora, até porque, talvez venha aí novidade do picolé de chuchu, as suas motos venham aí com ABS. Pode ser, tá? Pode ser que haja mudança aí na Factor 150 ou na Fazer 150. Ainda não tenho certeza, tá? Pode ser que elas venham com ABS, alguma versão com ABS. Assim como as motos da Honda. Mas eu acho que é só isso, tá? Não vai mudar design, nada disso. É capaz de mudar cor, essas coisas, mas só. Então, acho que, acho prudente você guardar tua carta de crédito até dezembro. Até porque em dezembro vão rolar muitas promoções de queima de estoque de 2019, né, das motos 2019. Mas aí, vou começar a lançar aqui as minhas sugestões. Primeira sugestão. Por que uma Fazer 150 e não uma Crosser 150? Você tem 1,80m. Acho que você ficaria muito mais confortável numa Crosser. A Crosser não é absurdamente mais alta, mas ela vai lhe dar um pouco mais de conforto pelo fato de você ser mais alto. Não sei se você tá pensando na Fazer 150 por uma questão de grana, porque é mais barata. Ou por uma questão estética pelo fato da Fazer 150 ser bonita, meio esportiva e tal. Mas, cara, vai por mim. A Crosser, ela já tem ABS em um canal na roda da frente, né? E é uma moto muito, muito boa. Com a mesma mecânica confiável que você falou. É o mesmo motor, a mesma mecânica. Tanto da Fazer 150 quanto da Factor 150. Então, entre as duas, eu prefiro a Crosser. Tá? Como eu já deixei claro também nesse vídeo que vocês vão ver no card aí. E aí, Renan, dá uma olhadinha nesse vídeo aí pra você ver o quanto eu acho a Crosser a moto mais interessante do mercado nessa cilindrada. Sem dúvida, é a melhor moto do mercado de 150 cilindradas a 160. Tá? É a melhor moto do mercado. Não tem comparação com nenhuma outra. Bross, Titã, a Crosser é a melhor de todas. E vamos lá. Em relação a NH190, há uma previsão dela chegar entre 13 e 14 mil reais. Que é basicamente o preço de uma Crosser. Tá? E aí ela vai entrar de com força, como a gente fala aqui em Salvador. Vai entrar de com força no mercado pra competir diretamente com a Crosser. A Bross. E sendo uma moto aí de 190 cilindradas, tendo aí um design bem diferenciado, apesar de ter freio combinado... Obrigado. Apesar de ter freio combinado enquanto a Crosser já tem a ABS na roda dianteira, mas a NH tem um apelo aí de ser uma crossover. Tem todo o apelo, tem a questão do LED, painel muito completo, acho que eu já falei sobre isso. Então tem todo um apelo. Mas, mas, tem essa questão aí da dona da Afra, né? A questão da logística, a questão das peças, questão de concessionária, questão de garantia. Eu não sei como é que tá aí no Rio de Janeiro. Já recebi algumas queixas de fluminenses, tá? Aí eu falar do Estado mesmo, de queridos inscritos fluminenses reclamando da concessionária da Afra sair da cidade, ou não ter concessionária da Afra. Então, assim, eu sinceramente, eu não sei como é que tá a situação aí do Rio de Janeiro. Vou pedir pros queridos inscritos do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, pra deixar aí um relato como é que tá a situação da Afra aí no Estado. E aí, Renan, você vai ler esses comentários, cara. Eu acho o seguinte, é... Eita, hoje não tá legal. Eu vou maneirar, é isso que tem que fazer. Vê, galera, quando você vê que tá muito tenso, eu vou maneirar. Eu tô indo pra casa, galera. Não adianta ficar muito na vibe de querer, chegar logo. Vou maneirar. Tô muito afobado. É isso que tem que fazer, sabe? Quando você tá muito afobado, você tem que baixar a tua bola. Então é isso que eu tô fazendo. Vou baixar a minha bola, porque não é assim, não. O trânsito tá feio hoje, eu vou baixar a minha bola. Então, pessoal, é o seguinte. Renan, especificamente pra você, Renan. Vamos esperar a chegada da NH190. E aí você tem essas duas opções. Ou você espera até... Três opções, né? Ou você espera até novembro, novembro, dezembro. Eu aconselho que você espere até dezembro, porque virão aí promoções muito boas. Tanto da Fazer, da Factor, da Crosser, tá? 2019, queima de estoque. E aí vale a pena pegar 2019 ainda, tá? Vale a pena. Você vai pegar a moto barata. E com sua carta de crédito, você pode pegar até com um desconto legal. E são dez mil, né? Então você venderia. Minha sugestão, pra você pegar uma Crosser, você venderia a tua moto. E... Completaria. Com o dinheiro da tua moto, você completa pra pegar uma Crosser. Minha sugestão. Ou você pega a Fazer 150, que você quer. Mas no final do ano. Ou, melhor ainda... Melhor ainda não. Não vou dizer melhor ainda. Mas... Ou... Você espera a NH 190 no início do ano. O problema é que a Dafra, ela tem um pequeno problema em relação aos prazos. Vide a Apache RTR 200. Que eles falaram que... Anunciaram que viria, tal. Demorou pra caramba. Demorou muito. Chegou, chegando. Mas demorou pra caramba. Então não sabemos quando a NH 190 virá, tá? E aí, cara... Sinceramente... Vou te falar de coração. Vai de Crosser, velho. Não vai de NH 190, não. Tá? Agora não. Você vai ter que esperar aí pelo menos um tempo pra saber se a moto realmente... Ela vai chegar agora. Vai chegar daqui a seis meses. Daqui a quatro meses. Eu não tenho certeza quando vai chegar, tá? A Dafra anunciou o lançamento da NH 190, mas não deixou claro quando ela será vendida. E qual preço será vendida. Então, causam expectativa, geram expectativa. A não ser que você realmente queira esperar, aguardar, pra saber quando ela vai chegar. E aí eu acredito que a Dafra deva anunciar... Deve anunciar isso aí no final do ano. Mas será que chega mesmo? Será que vai chegar nas lojas no período? Então eu não sei, cara. Eu iria de Crosser, tá? Confiabilidade desse motor 150. É uma moto que eu já testei, aprovo. Vai lhe atender, Renan. Com economia, tá? Você vai ter aí a garantia das peças do picolé de chuchu. E eu não tô dizendo que a NH 190 não é boa. Não é isso. E também não tô dizendo que a Dafra não tem uma boa... Não vai atender, que a logística dos caras continua uma porcaria. Porque continua mesmo. No meu caso aqui com a Sitcom, não teve esse problema. Mas com outras motos eu já tive algumas reclamações. Tá? Eu não tive problema. Fiz o vídeo. Mostrei pra vocês. Não tive problema. Mas... Continua sem concessionária. Continua com a deficiência de entrega de algumas peças pra algumas motos. E isso não é um problema só da Dafra, não. Tá? Recentemente assisti um vídeo do... Do Madeira. Falando da KTM. Que não é... Até pouco tempo tava com a Dafra. E ele dizendo que não pega mais KTM lá. Madeira Performance. Exatamente porque os caras não tinham peças básicas. Tipo... Não tinha piscas. Eu não sei se era a Duke 390 ou a Duke 200. Não tinha piscas. Não tinha pedaleira do piloto, nem o bacalhau da pedaleira do carona. Pô... Coisas básicas. E também não tinha carenagem do farol traseiro. Da lanterna traseira. Pô, bicho. São coisas básicas. Você não ter pisca da moto. É meio absurdo, sabe? Então, assim... Eu não tô nem recomendando mais KTM. Tá? Por enquanto... Claro que a partir de outubro... De 1º de outubro... A Dafra vai deixar de vender as motos KTM. E isso vai ser passado pra uma outra empresa que vai representar KTM aqui no Brasil. Não mais a Dafra. E aí eu espero que as coisas melhorem. Tá? E a tendência é melhorar. A gente torce pra que melhore. Mas, por enquanto, eu não tô recomendando do KTM pra ninguém. Ninguém. Então, Renan... Você tem essas três opções, cara. Ou você vai de Fazer mesmo. Mas espera dezembro. Vai de Crosser, que é a minha sugestão. Espera até dezembro. Principalmente espera até o Salão Duas Rodas passar. Você vai ver as novidades. E a NH, cara. Se você tiver muita paciência, tá? Porque eu não sei quando é que essa moto vem. Beleza? Tô dando opinião bem sincera. E aí eu não tô dizendo se a moto é boa, se não é. A moto é boa, sim. Ela vem pra brigar mesmo com a Crosser. Vem pra brigar com a Brods. Vem pra brigar com a XRE 790. Vem pro pau mesmo. Só que a gente não sabe quando. Pô, eu fico puto com essas coisas. A Dafra lança a moto, mas não dá prazo. Não fala. Ah, pô. É complicado. Aí a gente que tenta ajudar vocês, e até o próprio consumidor, fica confuso. Confuso. Beleza? Enfim, em breve eu terei mais notícias sobre a Dafra. E aí vou fazer o meia-culpa. O pessoal da Dafra, gentilmente, marcou, tentou marcar uma reunião comigo. E aí eu tenho que fazer o meia-culpa mesmo, tá? Pra não parecer também que os caras não dão ouvidos, não me atendem. Não, não é isso não, tá, galera? Eu não pude falar com os caras da Dafra. O pessoal do marketing, maravilhoso. Um beijo. Beijão, Ricardo. Me atendeu prontamente. Logo depois que eu lancei o vídeo, o Ricardo falou comigo de noite. Enfim, sempre atencioso. O pessoal do marketing, todo mundo muito atencioso comigo. Se disponibilizaram. Sempre se disponibilizaram durante esse mês, né? Pra falar comigo. Eu não tive como. Porque eu tô numa vibe de trabalho louca lá. Tô pra entregar um projeto gigantesco. E aí eu não consegui falar com eles, tá? Então essa é... Aí é a minha culpa mesmo. Não tive condição de fazer a matéria, entrevista com eles. Pra poder até saber do prazo da NH190. Mas, pelo que eu sei, não vem agora, tá? Deve vir no ano que vem, mas não sei quando. E aí, quando eles lançaram lá no evento lá em São Paulo. Pô, podia ter botado a data, né? Enfim. Deixa aí seus comentários. Quero saber o que vocês pensam. E aí, o que vocês orientam, Renan? Vocês orientam mesmo que ele vá de... Fez a 150? Ó, gasolina. Gasolina lascando o bolso do peão. Orienta dele de Fez a 150? Ou de Crosser? 150? Ou espera mais e vai de NH190? O que vocês acham? Eu vou botar gasolina, porque o bicho tá pegando, hein? Tascaram os mísseis lá na Arábia Saudita. Ui, ui, ui. E aí, você vê, né? O cara dá um peido lá no Oriente Médio e o efeito borboleta bate aqui. É a globalização, meu povo. Beijão, ó. Beijão, pessoal. Esquece de dar o joinha. Participe das rifas do canal. www.ticocepulveda.com.br Participe das rifas. Dá o joinha aí. Vê se você tá inscrito, se você é meu inscrito. Vê se você continua inscrito, que o YouTube tá pregando peça, hein? Beijão. Valeu. Vê se você tá inscrito, que o YouTube tá pregando peça, hein?